e aí E aí e aí e é verdade mas lembra como é este é uma coisa que eu aconso que um António Costa e a conciva já com Sócrates, né? Então, pensa como o cenário foi repetido, cenário repito. Mas fica muito bem claro de como a mí e de partir do PS, que não está votando, né? E quer que nunca concorda com Sócrates e sim a atitude que tem estado na toma ultimamente sobre o nosso país. Mas agora, e que é nada para Sócrates? Eu fiz António Costa. E que é capaz de como está contra o PS que acontece que eu não adivinei o mais um dia de Jesus lá. Ele não adivinei. A mí notícia jurídica costuma gostar de fazer. Agora que eu não potei a coisa, agora que eu não quero saber. Nunca está inventando histórias. Nunca está inventando histórias e nunca está montando o que a menina inventava na papeleta. Nunca está fazendo aquilo lá. Essa é o caminho e que é a maneira de ser, não aprivo a minha sinceras desculpas. Outra com uma olhada com uma, de facto, só este em lado. António Costa, nunca aprendido. Numa olhada com uma, nunca pude ter, 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 nunca pude fazer. Para vir com uma, a mim, não tem que bater para a gente que está na seguida, a gente que está jovem. Para acreditar naquê que eu não falo. A mim, nunca pude a gente falar tem intimidated. Para não dizer, não limpa, não não. Há, mas cto. não é assim ou não? não gente não ouvir ou não? se não ouvir e que que vai? mas pronto o que que acontece e para ver que notícia a minha data e essas notícias eu não fiz e perdi confiança Então, a minha amnistia, não, eu fui de casa, que eu entreferi na minha, escusá-la, e logo, quase bati indireto, porque fica manga de alguns segundos, assim, para estabelecer. Então, e para ver que ela não paga aqui direto, mas, você vê como gente tem maldade na coração, guinenses gostam de inventar história, tem gente que fala de acumar, comentaram de gente que fala de acumar, não toma dinheiro, não toma dinheiro. E tem gente, os levianos, como a presidente do Partido Luz, né, que a ONT, que aqui falava, algo assim não faz diferente, mas na espera, como a minha casa, a minha casa, eu prefiro morrer, a minha casa, eu prefiro morrer, ok, a minha, a minha ter caráter, a minha ter caráter, depois a minha habituar, a minha costumar dificuldades de vida, a minha luta, a minha luta tinha com vida, a minha dificuldade de vida, para que ela, e que a vento, sim, suma, esse que não sofreu, que não bateu, esse que não bateu, esse que não bateu, porque o vento é tão leve, tão leve, que, que tem, o poder, o poder, o poder, o poder fazer contagem da crescente, ou contagem da crescente, de comar, e com essa aos, e não acabar, tarde, essa é a coisa que tem, que tem, escusá-la. Não, 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 pera, 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 é menino que a tome? Como que não? Não, eu tenho que dar hoje. Vai calando, vai, vamos começar. O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?